Música E a lorunça no Loura Sinhualo, Fulenzullo, Tinanrinho, Rua, Ruanulores, Ntolo, Equipa BTLEP, composto do seu diretor de direção operacional na manutenção BTLEP, Aleixo dos Santos, diretor de direção administração na finanças BTLEP, Sidonio Freitas, acompanha o seu departamento apoio cliente no parte legal, a muto com o chefe Aldeia Fomento II, a lau atividade de disseminação do decreto-lei no diploma ministerial da cliente Sira e Aldeia Fomento II, Succo Comoro, posto administrativo do Aleixo, município de lei. O objetivo do seu disseminação é a partilha regras BTLEP-Nian, Leoliu, conaba decreto-lei no diploma ministerial, hanesang, decreto-lei nº1 recién idade, bararriunua, ruanulo, loron, 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 resen lima, fulan setembro, conaba criação B-Timor-Leste, empresa pública, decreto-lei nº1 bararriunua, rar, loron, senalu, resen, idade, fulan febrero, aprova regime fornecimento B-Baconsumo Público, diploma ministerial nº1 bararriunua, rar, loron, senalu, resen, idade, fulan febrero, nebequalia com a tabela tarifária no Diploma Ministerial nº IDA para a Rio de Janeiro, Lourão Lima, fulano de outubro, com a fiscalização do Sistema Abastecimento B. Diretor de Direção Operacional do Manutenção, Aleixo dos Santos, até tem, socialização idane, a cara que partilha a informação do consumidor no beneficiário sida onde ele entende de dia o processo hirane, quando ele acessa o NAB, o consumidor sida e a dever a contribuir se o tarifário temos no Estado do IDA. Então, é processo de tomada, antes bem, mas o NAB tinha uma caída de idade, nem é um bom processo de tomada, mas o governo precisa ter que investir para cá. O NAB, a socialização é um objetivo, a cara que partilha, a cara que foi a informação, vai ter outro, o Ixá para a Itabelae, mudar consumidores, mudar beneficiários, e estamos, e a responsabilidade ainda para a Itabelae contribuir, vai ter que ir ao governo, e da NAB. Hoje, Itateme, quando a Itabelae recursos, nem mais, se ver a Raiocos, mais ou menos, e a Cleã, 90 ou 200 metros, e Raiocos, uma guitarra da Saia. A tornei, Itabelae, também, e a qualidade de dia, vai ter que morrer, e a vida urbana, a dívida, e a Lára. Então, o que a energia, vai ter que usar, automaticamente, tem que usar elétrica, vai ter que, o supo, que a data, vai ter mais livre, nós, vai ter que distribuir mais outra outra. Vai ter que, a direita, distribuição, nós, livros e transmissão, que a gravitação, os tanque, e nós, usamos o sistema, e da NAB precisa, nós temos que assegurar, nós temos que mantém, ou nós temos o sistema, e a liberdade, que a gente tem que ir, e a vida minima. Diretor de Direção e Administração, no Finanças, Sidonio Freitas, o subparticipante, SIDAHOTU, ato coopera, no colabora, com o BTLiAP, rodebelejalo, serviço, e da NAB, e a mudança significativa, liu-liu, da comunidade, SIDAHNEBE, pertence, e da aldeia fomento 2, suku Komoro. Eu sou a cooperação para a União, e da Serviço Hamutu, para que vocês possam ser uma nova ou cooperar, e favoritos, nós vamos cooperar com a gente, sejam todos os rumos da normal e os rumos da Liga dos Regras favoritos, cooperar com a gente. Eu sou uma preocupação, que não tem mais tempo para sair de um dia, porque eu não tenho mais tempo para ele, então eu vou apresentar as equipe para ter uma boa resposta e ter uma preocupação durante a minha comunidade, o nosso desentenimento entre o BNB, o relator, quando eu estou com a segurança, quando eu estou com a minha comunidade e o nosso desentenimento Se a gente, a gente vai sair de barra. A gente vai lá, se você quer, mas vai, vai. Então, a gente sempre é animal. Então, muitos problemas não são os grandes. Não tem a fazer o problema, se a gente se apresenta, se a gente não resiste, se a gente não resiste, se a gente não só... Se a gente não for informação, se a gente se apresenta, não a gente se apresenta. A gente não vai estar voto, A autoridade não afirma que apenas a autoridade local e a base prontos servisual mutu com o BTLAP que devem ter o controle máximo do sistema de canalização BEMOS e que fornece-se a comunidade Cira e a área.